Olá amigo internauta, nós estamos juntos mais uma vez, você está ligado na Web TV Redentor, a Web TV da Arquidiocese do Rio de Janeiro e nós estamos em mais um episódio do programa Clique, Caminhando à Luz da Iniciação Cristã, nessa série especial sobre a quaresma. Nós estamos aqui mais uma vez com o Padre Eliezer Gomes da Paróquia Nossa Senhora das Neves, Vicariato Urbano, aqui na Arquidiocese do Rio e o Padre agora vai comentar um pouquinho conosco sobre a mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2019, quais são os pontos mais importantes? Em primeiro lugar é uma graça que nós temos como cristãos de poder todos os anos contar com esse convite que o Santo Padre nos faz a viver de maneira intensa esse tempo de conversão que é a quaresma. Ele trata os três meios tradicionais que faz parte da tradição do cristianismo, o jejum, a esmola, a oração, mas além disso ele nos chama a atenção a esse aspecto da criação e nos ajuda a entender, na realidade, algo que está presente até nas Sagradas Escrituras, nos escritos de São Paulo, essa relação entre a nossa experiência de pecado e reconciliação e os seus impactos na criação toda. Diria São Paulo que toda a criação espera, expectante, o momento da reconciliação. E é interessante esse elemento porque não é um elemento novo, o próprio Papa João Paulo II, em uma das suas encíclicas, mas ele fala dos quatro níveis de reconciliação e de relação que tem um ser humano, que é com Deus, conosco mesmo, com os demais e com a criação. E como o pecado ou a proximidade com Deus vai, de alguma maneira, se relacionar com esses diversos âmbitos. Então o Santo Padre nos chama a atenção a isso, a perceber como a meta que nós buscamos com a nossa conversão, a nossa conformação com o Senhor, como ela se relaciona com o crescimento, a redenção e a resposta às expectativas que toda a criação tem. E para nós encerrarmos, Padre, que dicas o Senhor deixaria para o nosso amigo internauta que nos ouve agora, das mais diversas idades, das mais diversas realidades de vida, como a gente pode viver bem essa quaresma? Eu acredito que o contato com a nossa interioridade é uma realidade muito importante. Não existe fórmulas para o processo de conversão, o que existe é um chamado que o Senhor nos faz a viver melhor e a ser felizes. E na medida em que nós vamos entrando no nosso coração e vamos percebendo a nossa realidade, contrastando com aquilo que o Senhor nos ensina, é quando nós vamos percebendo em que aspectos podemos ser melhor, que coisas da nossa vida podem ser tiradas e que coisas nós podemos agregar à nossa vida. Então eu diria que para essa pergunta é muito importante o termômetro, né? Como você está? Como está a sua vida cristã? Como você poderia estar? De que maneira a sua vida pode ser aquilo que Deus espera para nós, que ser sal da terra e luz do mundo? Padre Eliezer, queria agradecer muito a sua presença aqui e convidar você, nosso querido amigo ouvinte, para colocar essas dicas em prática. Jejum, oração, esmola, o que Deus pode fazer na sua vida? Basta você deixar. E a gente espera também que você se inscreva no canal da Web TV Redentor, fique por dentro da nossa programação e você já sabe, para ficar por dentro de tudo que tem a ver com a iniciação cristã, é só um clique. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto